Tenta namorar no lança-tala, coitados acabaram na vala Bairro tá cheio de tio shiba, mas o meu grupo é peril Antes da vibe a rosquer da rada, se não vai se ajudar então cala A dama que dava barra no nigga, agora só ligue Minha time clean, fresh, que vai te levar lá no sky É tanta vibe, não dá vontade de voltar Minha time clean, fresh, que leva a viajar lá no sky É tanta vibe, não dá vontade de voltar Depois do meu tempo parado, mami voltamos com o bom resultado Somos melhores e vocês fazem plágio, a voz tá cheio de não ter escutado Nosso rap já tá cheio alegado, vosso lixo o people tem rejeitado Concorrência morta, somos culpados, já não compreender meu nível elevado Explique da jean, close a doce tá tipo din Num tapetote, plazin, da gente do calça é balmin Chamaram os melhores do brander, mas que você não sou melhor, não sou se iludir Mandar na 2 mix, nem se quer curtir, sofona lixo até delixo que eu vi Tentaram morar no lança-tala, coitados acabaram na vala Na bairro tá cheio de ti e o shiba, mas o maior grupo é peri Antes da vibe, a rosca é da rada, se não vai se ajudar então cala A dama que dava a barra no nigga, agora só ligue Minha time clean, fresh, que vai te levar lá no sky É tanta vibe, não dá vontade de voltar Minha time clean, fresh, te leva a viajar lá no sky É tanta vibe, não dá vontade de voltar Dei de cedo ponho o pé nessa estrada, uma faca querendo me ver a cair Eles todos tão com inveja do naga, só que a minha velha reza cê pra mim Daqui a bocado, nós vamos pro topo, tudo nosso graça usando o nosso esforço Rê foi fraco, nós me temo no poço, tenta ouvir contra quebrar meu pescoço Ya, ya, eu só quero ver a cota rich Ya, ya, tô a bala e cê vou conseguir Ya, ya, vim na estrada com todo o meu disso Ya, ya, eu vou fazer cê vou conseguir Tentaram morar no lança tala, coitados acabaram na vala Bairro tá cheio de ti e o shiba, mas o meu grupo é perigo Antes da vibe a rosca é da rada, se não vai se ajudar então cala A dama que dava a barra no nigga, agora só ligue Minha time clean, fresh, que vai te levar lá no sky É tanta vibe, não dá vontade de voltar Minha time clean, fresh, te leva a viajar lá no sky É tanta vibe, não dá vontade de voltar Esta é a mudança da mente Minha time clean, fresh, que vai te levar Oh, 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 oh